Esse é o rapaziada que acompanha o trabalho, Emerson Braza, nova reinada diretamente aqui da PIT. Pra quem não conhece aqui, o famoso internacional PIT é o dono dessa marca aqui. Essa marca aqui, você tá vendo, ele significa esse rapaz aqui. Nossa frita. Aí, ó. Ele que é o grande PIT dessa marca aí, tem vários vídeos aí no Cifla Club explicando como que toca. E é facinho, você que tá aprendendo, já compra o cajão e aprende com os vídeos dele, né, Ravito? Ah, é profissional, é profissional, hein? Vai lá, agora ele vai explicar cada instrumento, como que é e tal, né, os detalhes, né? Pra galera entender a diferença de cada modelo do carro PIT aqui, ó. Vou começar explicando da linha mais tradicional, com mais top de linha. Então, o primeiro carro que eu vou mostrar aqui pra vocês é o clássico. Certo. Qual que é a pegada do clássico? Ele é um carro reto, tradicional, ele tem seis bordões internos, três de cada lado, o bordão é a cordinha que vai dar aquele som de caixa. Esse aqui é um carro mais tradicional, ele tem uma pegada mais peruante. Escuta o som dele aí, ó. Então, ele tem um bom som de caixa e um grave bem sequinho, né, de bem picadão. Tem essas duas coisas. Beleza. Tem um claro e tem um escuro. Aí o próximo da linha é o standard. O standard já é um carro inclinadinho, dá pra ver aí, ó. Dá pra ver tranquilo, tá? Dá. É um carro inclinadinho, né, tem nessas duas cores, com a frente, ele vai ser sempre assim, com o corpo preto. E a frente, né? E uma cor na frente, que pode ser ou natural ou móvina. Beleza. Esse, ele tem uma característica parecida com a do clássico, ele é um clássico inclinado. Escuta o somzinho dele aí. Beleza. Aí a gente vai pro nosso carro-chefe. O carro-chefe aqui... É o que vende mais, é o que vende mais. É o que vende mais, é o que vende mais. É o turbão. O turbo já é, ele já tem uma litragem bem maior. Pode ver que ele é bem mais largo. Ele é todo reforçado, ele é todo de madeira grossa. E ele tem o seguinte, ele tem 12 cordinhas dentro. Aí dá mais som, né? 6 pra cada lado, pra ter um som de corda animal. Ele também, e ele sai dessa cor assim, ó, sunburst. E ele pode ser também com o corpo clarinho. O turbo é o carro que a gente mais vende pra galera que toca na noite, que toca com uma bateria, ó. Escuta o som da caixa ali. Bastante som de caixa. E um gravão, ó, bem profundo. O gravão dele é bem profundão. E aí, o nosso top de linha da nossa linha. Esse aqui é o embaixador. Embaixador, né? Ele chama Embaixador. Beleza, aí. Aqui, a etiqueta aí. É. Ele é um carro grandão. Ele tem uma diferença, ó. Dá pra ver o tamanho. Ele é mais alto que o turbo. Isso, é. Né? Ele é um carro que eu construí pensando na minha pegada, no meu jeito de tocar, né? Eu sou conhecido pela galera peruana aqui de São Paulo como embaixador do carro no Brasil. Opa! Então, esse é o modelo, meu modelo. Tô falando que ele é internacional aí. E ele é um carro todo de cedro. Tem essa pegada mais alta. Ele também tem um, além dele ser inclinado e tem um assentinho confortável, ele também tem uma, ele tem um, o projeto dele é ergonômico. Ele é uma cadeira. Ele é pra você ficar bem confortável nele. Beleza. Também tem 12 bordões internos, 12 cordinhas. E tem um grave bem animal, bem profundão. Dá o som também, hein? Vai lá. E aí, qualquer ritmo, né? Pessoa que compra esse carrão aí, toma qualquer ritmo, né? Samba, forró, sertanejo, rock. O barato do carrão, o barato do carrão é justamente esse, que ele é bem versátil. Um baterista, então, vai se dar bem com isso aí? Bateria até amanhã da pegada, né? Um baterista, né? Um baterista se dá bem. É um instrumento, assim, que, ele é aparentemente simples, mas ele é bem complexo. Então, dá pra você tocar samba. Rock, né? Qualquer coisa, tem? De tudo, né? E de uma música peruana, que é minha praia, né? É isso aí. E sem esquecer de falar que tem captação dupla, captação simples, né, também? Ah, todos os modelos podem sair com uma ou com duas captações. Microfonado é isso aí. É bacana que, assim, o lance da captação é legal, porque você plugou lá, mandou pro técnico, tudo, assim, só uma, e o som já tá rolando. É isso aí. Eu que agradeço, tamo junto, Pit. Valeu, valeu. Valeu, tudo de bom pra vocês aí. Valeu. Valeu.